Montemor é um reino próspero, mas que há anos sofre com a escassez de água. Já o reino de Artena tem água em abundância, por isso os dois reinos firmaram um acordo. Até encontrarmos uma nova fonte de água, iremos honrar o nosso acordo, a água deles em troca do nosso minério de ferro. Irei organizar uma expedição até as colinas de Cumbres, acredito que lá ainda possa haver água. Nós fomos atacados por ladrões. Onde está Afonso? Você está em Artena. Amália, eu preciso retornar para Montemor o mais rápido possível. Ninguém lá sabe se eu estou vivo ou morto. A única coisa que lhe peço é que confie em mim. A partir do momento que Príncipe Afonso foi dado como desaparecido, é natural que nós considerássemos a possibilidade de Vossa Alteza ter que assumir o tronco. Isso eu não quero. O que será de Montemor nas mãos do Príncipe Rodolfo? Eu não consigo imaginar ninguém mais despreparado para subir ao trono. O que é o trono, se não o povo? E o que é o povo, se não as pessoas? Vocês estão entendendo alguma coisa? Se Rodolfo assumir o trono, o que nos garante que a paz será mantida? As coisas se tornaram extremamente imprevisíveis. Que o traje é tão longe do seu reino, Duque? A ganância, senhor. Que um exército forte significa um sono tranquilo. Duque tem uma visão bem interessante sobre a guerra e a paz. Eu espero poder contar com a sua ajuda. Eu estou inteiramente à vossa disposição. Ele não é quem vinha de ser. O sujeito que só se aproveitou de você e da hospitalidade da sua família na primeira oportunidade que teve, ele foi embora. Ele já deveria ter voltado, ou ao menos ter mandado notícias. Hoje, se você quer se humilhar ao ponto de ir até Montemor e rastejar atrás daquele vigarista... Qualquer coisa, meu pai, é melhor do que ficar nessa espera, com essa dúvida. Deus salve o rei!